Tem 30 anos que eu estava esperando e agora que veio, saiu. Estou com 32 anos que eu estou esperando. 32 anos que veio a primeira promessa, depois veio mais promessa, depois veio mais promessa. Então já tem uns 32 anos que nós esperamos por essa escritura. Tanta gente prometeu, e hoje, não só o meu sonho, como de todos que estão aqui presentes, foi realizado esse sonho. A sensação é ótima. Graças a Deus conseguimos, né? A escritura pública é a certidão de nascimento de uma residência. É o atestado da propriedade e de um sonho construído durante muito tempo. Meu esposo correu tanto, mas não teve o prazer de receber. Mas está aqui, em nome de Jesus, e agradeço ao deputado que esforçou por nós. Eu ainda disse para ele assim, que, de verdade, eu não acredito que nós vamos conseguir isso. Porque é muito tempo. Agora, esse sonho se torna realidade em muitos setores de planaltina, fruto de um trabalho feito de longa data, que nós tivemos a honra de poder acompanhar, produzir e também exigir e cobrar que ele se efetivasse. Foram diversas reuniões, debates. Agora é legal, meu filho. É uma coisa boa a gente ter o da gente mesmo, com a escritura, né? É bom demais. A sensação é de muita alegria. Estou muito alegre. Estou muito feliz, estou muito alegre, estou muito contente. Mais seguro agora. Agora estou seguro. Estou muito feliz, estou muito feliz.